O que é o jogo de hoje? No caso é o Hell is Others, também traduzido aí para Inferno é Outros Definitivamente uma tradução meio questionável, eu acho que eu prefiro o Hell is Others, viu senhoras e senhores? Bom, basicamente esse jogo aqui se trata de um jogo de sobrevivência e é tudo que eu sei Eu sei que tem um maluco marumba lá, parece o Krayt segurando uma pistola com um cabelinho todo ruivo, bonito Tem o outro maluco marumba ali embaixo, uma moça linda de morrer, parece ter uma aranha no cabelo e um coelho É sobre isso, e tá tudo bem Bom, vamos dar uma conferida aqui, parece que o jogo está em português do Brasil, eu não sei o que esperar E eu já deixo claro desde já que caso você se interesse pelo game, o link para a compra dele está aqui embaixo na descrição E no comentário fixado lá na Steam, tá bem baratinho, inclusive acho que agora no momento que eu estou postando esse vídeo Tá em promoção também, então vai dar uma conferida e vamos conferir também aqui porque eu estou muito curioso para ver do que se trata este game, tá? Ok? Seleciona a região do servidor? Bom, eu sou da Europa? Eu acho que eu sou da Europa, não, não sou da Europa Eu sou da Europa? Eu sou meio ruim em geografia É porque assim, eu sei que aqui não é nos Estados Unidos, né? E HQ, HQ é o que? HQ não, HK HK é o que? High Kleber Acho que é oi Kleber em inglês Bom, eu vou em Europa, foda-se, eu vou na Europa mesmo Eu estou na Europa agora, eu sou um país da Europa O Brasil é um país da Europa oficialmente agora Abro os olhos Nossa senhora, acordou agora, desgraça? Meu Deus do céu Ahn, quem poderia ser? Ah, então essa... Ah, tá, eu achei que o jogo tinha um estilo completamente diferente Então já me pegou de surpresa É um jogo com estilo pixelizado E já dá para ver logo de cara que vai ser um jogo bem no ar Só pelo primeiro cenário já dá para você estocar que vai ser um jogo no ar Estilo The Wolf Among Us, que é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos também Quem poderia ser? Não estou esperando ninguém Já vão, um segundo Caraca, maluco chato, hein meu nobre Ahn, realmente então é um jogo de exploração? Aparentemente temos níveis ali em cima, crédito, tem bastante... Tem um banheiro Você tem um pequeno problema nesse banheiro, né? Você vai mijar na pia? Vai cagar no lixo? Vai ter que jogar o lixo todo dia? Desculpa, eu estou questionando esse tempo desse apartamento, cara Não tem uma privada aqui, cara Vai cagar no espelho? Vai pintar o banheiro todo? Meu Deus Ok, vai um pouco corredor Quem é? Ninguém responde Bom, se dane, né? Quem será que era? E o que esse bonsai está... O que é isso, mano? Tem uma flor.ez? O Alfred está varrendo o corredor Melhor perguntar para ele Ih, é o Batman, velho É o Batman Todo ferrado, velho Ele está todo machucado Todo sujo Não toma um banho Porque não tem um chuveiro em casa Um chuveiro Não tem uma privada Ele caga na roupa e se limpa com ela Ah, esse é o Alfred É o coelho Ai, coelho Como é que você está? Foi você que bateu? Eu não me atreveria Você viu alguém passar por aqui? Só você Tem um bonsai na minha porta Estou vendo Você sabe por que ele está ali? Se você mesmo não sabe Deixa para lá Obrigado Nossa, eu misturei totalmente as vozes Mas enfim Ok, temos um coelho Que varre corredores Ouvir as escondidas Adam encosta a orelha na porta Sou monstruoso Ok, não preciso disso agora Mano, esse vaso está ensanguentado Só eu estou percebendo isso? Ah, tem uma carta aqui Reggio Voltarei em 10 dias com uma recompensa Quem vai voltar em 10 dias? Não entendi E por que foi deixado bem na minha porta? Só me resta esperar 10 dias para descobrir Deixa eu me acomodar melhor aqui Porque eu estava muito para trás É melhor anotar isso Não quero me esquecer do compromisso Churis Rimou Rapaz Ok J para abrir o diário Um compromisso misterioso Alguém deixou um bonsai na minha porta Eu não sei quem pode ter sido Não faz ideia do porquê Mas devo descobrir ele em breve O dono do bonsai Ok, tá Beleza Temos aqui um inventário Com várias missões Inclusive aparentemente Temos missões ativas Arquivadas Cidadão Temos um caderno de anotações É literalmente isso Redução do recuo do revólver Vai ter tiroteio Vai ter tiroteio Velocidade da recarga na metralhadora Fuzil Meu amigo Vou sentar o sarrafo em todo mundo Vou baixar o GTA Sandras aqui Preciso levar ele para dentro Se deixar alguém Alguém vai pegar Está disponível Quem que é o que trouxe o bonsai Não usa elevador Vai por quê Como você sabe Ele pode ter subido E saído fora Noite profunda É Um jogo bem no ar Diga-se de passagem Ok Vamos pegar o bonsai Então traga o bonsai para dentro Como é que eu pego o bonsai Isso é um problema, né O bonsai não entendo Ah, tá F de pegar Meu Deus O que está acontecendo Ih, o bonsai é o eletro O que foi isso? Nada com o que se preocupar Só um breve 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 blackout Acho que eu falei errado Ou eu li errado Você também ouviu uma explosão distante? Ouvi Você não parece se importar muito O que importa É que a eletricidade voltou Vamos pensar sobre isso amanhã Se valer a pena Se é o que você disse Ok E aí, meu nobre Quer um bonsai de presente? Deixa pra lá Ok, justo Nem se deu o trabalho De questionar Vamos lá Entrar, então Onde devo colocar? É uma boa pergunta Por que você não coloca na pia? Por que você não bota no chão E usa de privada? Burro Ativar o modo editor? Ah Dá pra gente colocar Em qualquer canto Que a gente quer Os bagulhos Então eu posso colocar na privada, né Não Tem sobreposto Vai ter que sair aqui mesmo Caraca Tem um modo editor no jogo Que diferente Parece que tá murchando É o melhor regalo Só preciso de um pouco de sangue Ok Então tá explicado Por que a florta.ez É igual do Sonic Ainda aqui? O que você pode fazer sobre isso? Você tem um copo de sangue? Não Usei tudo o que tinha Nas plantas do corredor Ah Tá explicado Então preciso ir pra cidade Você não pode O elevador não está funcionando Devido ao último blackout Isso é um problema Que tal usar o sangue Que está na sua camisa? Basta lavá-la Você tem razão Eu só preciso de um pouquinho Afinal Boa noite Que bom que eu não vou precisar ir pra cidade Mano Resolva os problemas em casa Vamos dar uma lavadinha boa nisso aqui Quando a camisa de Adam estiver suja de sangue Você pode lavá-la na pia para extraí-lo Posso tentar tirar o sangue da camisa Lavar a camisa? Vamos lavar a camisa Pelo menos vai ficar limpa Caraca Já ficou assim seco Rapaz Tudo limpo Só preciso engarrafar o sangue Garrafa de sangue Mais 205 unidades de sangue Ok Ok Pegamos Beleza Agora Ele tem um monte de coisa de whisky aqui Tá ligado? Navegar por itens interativos W, O, S, D Tá Regar Vamos regar Vamos regar Tá Ah Então no caso Nossa Que jogo estranho gente Acho que é o suficiente Posso voltar a dormir Mano Quem dera Eu tenho que ficar de boaça Aí eu só tenho que acordar Para regar uma planta E dormir de novo Meu sonho Deve ir para a cama? Quem sabe o que amanhã me reserva É isso Não é uma cama Isso é um sofá Mas pode ser o que você quiser Meu nobre Ainda fuma Porra Tem dinheiro para fumar Comprar cigarro Mas não tem dinheiro Para comprar privada E aí vai cagar onde? Tem banheiro fora? Vai cagar no coelho? Porra Isso me pegou de surpresa Me pergunto por que deixaria um bonsai aqui na porta Talvez o dono tenha tido uma emergência E esperava que alguém pudesse cuidar dele De qualquer forma Espero ser recompensado por isso Mas tenho que admitir Ela anima bem o ambiente É uma coisa que não é Não! Crack O que aconteceu? É isso De fato não foi Que porra foi essa? Vamos Vamos dar o fora Caralho Ah, eu estava apertando o botão errado Eu sou burro É melhor investigar primeiro Ah, foi aqui, ó Eita, caiu alguma porra aqui Macacos me mordam O espelho caiu Como que isso aconteceu? Então foi assim Tem uma rachadura na parede O condomínio está caindo em pedaços Será que isso é culpa do terremoto? Hum Enfim, não é nada sério Pensarei nisso amanhã Vou dormir Quanto antes o amanhã chegar Melhor Caraca, virou o Zelda Ocarina of Time, mano Ah não, é o É o Major Asmesk, né? Ok, missão progrediva Um compromisso misterioso Dia 1 de 10 O telefone está tocando Caraca, o que é isso, mano? É o Zé do Picadinho, velho? Rapaz Alô, estou falando com o Jagu O nome do cara é Jagunço, velho Corre, mano O nome do cara é Jagunço, velho Puta que pariu Me chamou Octave Achei o seu cartão de visitas no lixo Vejo quem é um homem de negócios Bom, tenho uma proposta pra você Tudo tem seu preço E eu não peço nada por nada Me encontre na entrada do jardim de La Paz La Paz Gostei do nome É, Carioca É melhor eu checar a rachadura antes Ok Por que você iria querer checar a rachadura? Mas tudo bem Como eu temia, ela aumentou Tá na hora de avisar o Alfred Caralho E cadê os espelhos no chão e as porra todas, mano? Que porra é essa? Não preciso só agora, hein? Tem fé no cu E aí, Alfred Coelhudo Como é que você tá, meu nobre? Boa noite É uma rachadura na parede do meu apartamento E lá vamos nós de novo Deve ter sido o terremoto Você pode fazer algo sobre isso? E o que você quer que eu faça? Encontrar uma solução Se ela aumentar Encontraremos uma solução amanhã É justo Deixe pra amanhã O que você não precisa fazer hoje Não é? Pra mim é justo, né? Pra mim é completamente justo Mas ela tá maior do que ontem Eu conferi hoje mesmo Mas hoje não é amanhã O quê? Esperamos se vale a pena Mexer nisso amanhã Certo, eu preciso ir pra cidade O elevador tá funcionando? O faz tudo Reiniciou o mecanismo agora Então vou agora Não é todo dia Que eu consigo ficar sozinho na cidade E você quer sair com essa arminha de pequeno? Ei, Leon, fale da minha arma assim Como quiser Eu só tentei não morrer Quer apostar seu sangue Que eu consigo voltar? Apenas se você apostar o seu Fechado Ok, justo Cara, outro jogo Que isso aqui tá me lembrando bastante Essa questão da direção de arte E tudo mais É... Another World É um jogo bem antigo Provavelmente alguns de vocês Não vão conhecer Mas é um jogo Que tem exato Mano, o personagem é bem parecido Com o personagem do Another World Tipo o rosto e tal Não a fisonomia do personagem Mas o estilo dele Ele é bem parecido Vamos ver as escondidas Vai que a gente escuta Sexo 2 É, Sexo 2 E aqui Sexo 3 Não, é Sexo 6 Eu confundi E aqui é Sexo 3 É alguém cagando Tá, eu confundi de novo Vambora dessa bosta Vamos pegar o elevador e vambora Eu não quero ouvir isso aqui de novo Eu só quero vazar Ó, ele drifta Você viu? Ele driftou Driftou que nem bosta Ok, nice Mais um coelho Por algum motivo Caros viajantes O elevador está prestes a partir Convidamos todos ao quê? Convidamos todos a desembarcar Rapaz Para maior estabilidade Mantenha suas pernas levemente abertas Durante a descida Próxima parada Cidade Centenária Peraí Peraí Eu tenho que responder essa mensagem Quanto ele está descendo Para a cidade Tá peste Peraí Peraí O que é isso? O que aconteceu? O elevador Mudou o jogo? Caraca, mudou o jogo O elevador chegou ao destino Pedimos a gentileza de desembarcar Agradecemos por ter viajado conosco Leve o mapa da área como souvenir Eu conheço bem a cidade É um presente para os viajantes Certo, deixa eu ver Que isso, velho? Abra o mapa Ah, então no caso aqui É tipo o Driver 2 do PS1 Tá ligado? É muito louco isso, velho Caraca Peraí Te aconselho a prestar atenção Ao seu pager Uma mensagem te informará Sobre a localização Do primeiro elevador disponível Então agora virou um top shooter É isso? Que maravilhoso Eu não sou muito bom Com esse tipo de jogo não, viu? Vira e mexe Alguns Se o jogo é simples, sim Se o jogo tem muito detalhe Eu morro demais Tá ligado? Consulte o mapa quando quiser ir pra casa Claro que sim Inclusive acho que eu joguei um jogo Recentemente aqui no canal Que tem essa mesma pegada E eu gostei bastante Tomara que aqui seja simples também Não se atrase Exposição a excessiva Cidade pode levar à morte Furtos e lapsos de memória Por que você tá me dizendo isso? Não é a primeira vez que venho pra cá Perde a impertinência Eu tenho uma boa estadia Na cidade centenária Caraca, mano Não é como se eu já não estivesse aqui antes, velho Out Abre o seletor de armas E equipe uma Ué Não é Isso aqui não é alt Eu tô apertando Ah, segurar o alt Burro do cacete Ah, então no caso temos os punhos Estilo GTA V de novo E temos aqui as pistolas Meu nobre Ah, não É tranquilo Então você comanda com o mouse Onde você atirar Tá suave na nave Tem uma TV Tem um sofá Tem uma mesa Provavelmente tem um banheiro Um banheirinho Né? Aí você aperta com o botão direito Pra você mirar mais à frente Caraca, o que que é isso? É tipo um survival horror, irmão? Vasculha mobília Em busca de dicas úteis Agora não É melhor ouvir o que o Octave Tem a dizer primeiro Quem é o Octave, irmão? É o coelho? Eu já falei com ele, porra Vamos seguir pra cá Encontro que eu tô perto do portão de jardim Tá, então eu não tô no portão agora, né? É o que? É pra cá? É pra cá Eu tinha ido exatamente no sentido oposto do bagulho Bom, esse aqui é basicamente o... Ah, dá pra correr, ó Corre bonito Corre robusto, velho Corre corcunda pra cacete, mano Lindo demais E cadê a porcaria do portão do jardim, mano? Caraca Olha, tem umas rosquinhas aqui Ô, lugar bonito é esse, hein? Dá pra você dormir aqui, hein, meu nobre Se não for peligroso Dá pra dormir aqui de boa Pô, que da hora, velho O jogo, tipo, muda completamente, assim, o formato Tipo, no meio do bagulho, tá ligado? Então, no caso, você tem os momentos de exploração e interação Estilo cellface, The Wolf Among Us E tem o estilo de ação top shooter, velho Isso é muito foda, cara É pra cá que eu tenho que ir? Por que eu tô tendo uma vibe meio Alice no país das putarias? Caraca! Que isso? De onde você veio, irmão? Oxi Ah, você é o Octave? O Jagunço, acredito, é um prazer te conhecer Vamos direto ao assunto Tá vendo aquela mansão no final da estrada? Se meus instintos estiverem certos, aquele lugar tá cheio de tralha de qualidade Por outro lado, o portão parece fechado, infelizmente Eita, conexão baixa aqui, hein? Se importa de pegar as ferramentas certas pra que eu possa abri-lo São itens comuns encontrados em todas as casas O que eu ganho em troca? Se fizer tudo certo, uma grande oportunidade Estarei esperando aqui Não se atrase Justo, ok Vamos achar os bagulhos que ele precisa O que ele precisa? O que esse trouxa precisa, mano? Tá, qualquer coisa pra começar Chave de fenda, martelo e prego Bom, bem fácil com isso Você consegue invadir uma mansão com certeza, né? Vamos lá então Chave de fenda, martelo e prego, velho Vamos lá então procurar no meio das casas aqui Geladeira Geladeira acho que eu não vou achar uma... Uma chave de fenda, né, mano? Mas tudo bem, me dá pra tentar Dose de vodka Bom Se tá aqui é porque ninguém vai precisar, né? Convenhamos, né? Ok, vou roubar uns talher aqui Porque sim Ó, aqui tem privada e tem banheira também Dá pra tomar um banhinho babro, meu nobre Tá Ok, tem droga aqui Que que é isso aqui? É droga, né? É droga Pegamos uma droga Na mesa aqui não parece ter nada, né? Tem que tomar cuidado pra onde... Gaveteiro, tá O gaveteiro tem que ter alguma ferramenta O gaveteiro sempre tem ferramenta Uma chave Ok, o martelo achamos O prego achamos Temos uma lâmpada, microchip Bom, vai sobrar espaço pra pegar o último bagulho Que no caso é... É o que mesmo? Como é que... Como é que abre aqui as configurações? Diário Diário é o J, né? Tá Prego, martelo, chave de fenda Ok, já estamos quase lá no caso, né? Opa, peraí Como é que... Caraca, eu já tô esquecendo como faz tudo, gente Ó, deixa eu ficar com a arma na mão J J Q E... Meu Deus, gente Eu já esqueci como é que joga Tudo bem Bom, eu preciso pegar alguma outra coisa Será que se eu devolver pra ele Ele recolhe esses itens, mano? Esse fantasminha camarada Que só aparece na luz Tá, ok Então vamos dar o prego Vamos dar o martelo Faltou a chave de fenda, né, meus irmãos? Vamos, então, atrás da chave de la fenda, mano Chave de fenda Onde que eu vou achar a chave de fenda? No meio desses muquifes Tudo estourado na... Peraí Pra cá, pra cá Chave de fenda Chave de fenda Talvez no gaveteiro tenha uma chave de fenda Tem umas armas aqui na mesa, né? Não Isso aqui... Isso aqui eu sinto muito, mas eu não quero Não serve pra mim, meu nobre Geladeira Prateleiras da cozinha Não pode ter chave de fenda aqui, né? Não faz nem sentido Tem uma colher Dá pra fazer de chave de fenda se tu quiser Se você for competente o suficiente Qualquer coisa vira uma chave de fenda, mano Até a porra de uma faca Prateleira tem que ter, né? Tinta Pilha Mano, inclusive meus gatos Eles pegaram uma mania chata pra cacete De roubar pilha, irmão Acho que eu posso dizer que meus gatos Ficam bem pilhas A chave de fenda aqui Achei a chave Tem um controle remoto, velho O que? Eu tenho que lootear os itens, então, pra revender depois? Porque cada um deles tem um valor, tá ligado? Talvez seja isso Eu queria muito meter ele tiro Mas não parece que eu tenho isso Dá pra meter porrada? Ah, ok Isso é mais fácil Pô, que bacana Eu consegui quebrar o vidro Mas não consegui passar Ah, tá, tá aberto aqui Eu sempre poupo a violência, mano Vou quebrar tudo Vou estourar minha mão fora Só pra rir, velho Então deve ser assim que você junta sangue No caso do bagulho, né? Você tem que sempre apontar Onde você quer correr Pera Às vezes ele dá umas paradinhas, tá ligado? Aí, meu nobre Tá vendo essa chave aqui, ó? Já sabe o que abrir com ela, né? Rápido e eficiente Enquanto isso, você pega isso Você vai precisar Kit médico Nice Vamos ver o quão resistente essa pilha de sucata é Cara, você é um fantasma, né? Você conseguiria atravessar de boa, eu acho, né? Suave como sangue O que devo fazer agora? A mansão no parque Um trabalho limpo com poucos objetos Mas todo de alta qualidade Me mostre que é a pessoa que procura Só me traga, vejamos Hoje preciso de itens dourados Pois bem, somente itens dourados A mansão, sem dúvidas, é assombrada por aquelas coisas Tá levando bala o suficiente? Não, mas não é difícil de conseguir mais essa cidade Tem razão A terra da cidade centenária é tão fértil Que balas crescem espontâ... Como? Como? Não vejo nada de... Não, também não Pra mim tá normal É igual... Tipo assim, se você pegar um cartucho de munição e colocar debaixo da terra E regar durante uma semana Você vai ter uma metralhadora no jardim Faz todo sentido pra mim Tudo bem Não perca tempo Te espere aqui Então vamos, meu nobre Abra o seletor de itens consumíveis Ah, tem que segurar no caso Ah, tá aqui Ele toma as drogas Bom Já é bom tomar Porque eu perdi um pouco de vida naquela hora, né? Então vamos caçar umas balas aqui Será que é isso aqui no chão que é bala? Mesa da cabeceira Vamos procurar Talvez na primeira sala que a gente explora vai ter bala É Tem papel, né? Só faltou a bala Mas tem papel Isso que importa Gaveteiro Ah, não Os bagulhos crescem nos jardins Ele falou, né, cara? Creeds O que é isso? Assassins? Bom Eu preciso de item dourado, né? Aqui, ó Isso aqui é munição? Eu peguei munição? Não, não peguei munição Pega algumas balas da silvestre das plantas do parque Planta de bala silvestre Caralho Pior que eu falei por meme Mas real é isso mesmo, tá ligado? Segurar pra selecionar Ah, tem tipo Mano É tipo um RPG isso aqui Você seleciona o tipo de bala O tipo de armas Perk Mano, é muito louco isso aqui Dá muitas possibilidades pro jogador, velho Adorei Só que eu gosto do básico aqui Tem um tronco Sim, vamos procurar no tronco O que será que você vai achar? Pneutos Pneuto Pneu Peitos É isso Ah, dá pra você juntar todo mundo no mesmo item Dá pra descartar algumas coisas Precisa achar um jeito de entrar As janelas devem servir Ah, jura? Pronto, resolvi Ué Ah Você tem que apertar a barra no espaço Pra ele dar a rolada Dá pra rolar pra fora aqui Eita, caralho Meu Deus do céu Eu sou muito burro, cara Calma aí Eu acho que eu vou ficar pilhado Pronto Deixa eu tomar mais uma poçãozinha aqui Porque a situação tá ficando louca aqui, mano Abre Tá, eu vou ficar com a arma de boa Ai, caralho Ai, caralho Meu Deus Caralho, que susto do cacete, irmão Não sabia que isso era jogo de terror, não Coração pequeno Ah, enfia no suco, mano Enfia no suco Carreca Vai É isso, confia Vai voltar todo fudido Todo estourado Ai, mano Nossa senhora Cara, que agonia, veio O jogo já começou a tacar tudo pra cima de mim Fita adesiva Eu não quero fita Eu quero só a manha Aquela trouxa Caraca Pô, isso aqui dá um medinho, veio Rapaz, tem que tomar cuidado com isso aqui Eu não quero pilha também Foda-se Ok, aqui dá pra sair safe Ah, tem mais coisa pra cá? Parece que tem muito mais coisa pra cá, véi Ok, eu consigo usar o WSD Basicamente pra me controlar pra todas as direções Só que quando você tá, tipo, correndo Ele não mira tão bem Obviamente é intencional isso aqui Até porque quando você tá parado, ó A mira funciona perfeitamente Mas aí é um sacrifício de você correr, né, meu nome? Nossa senhora Ainda bem que bala dá em planta aqui, né, meu nobre? Ainda bem que bala dá em planta Porque se não, véio Porra, lascou, né? Eu já perdi tudo Parece que eu tô na mansão do Re1, cara Parece muito que eu tô na mansão do Re1, tá ligado? Bom, eu vou tirar umas coisas daqui Porque eu preciso de item dourado, né? Eu vou estocar essas bostas aqui Expositor Bom, expositor Sempre tem coisa boa pra expositar, né? Bom A pulseira não é exatamente dourada Certo? Peraí, deixa eu... Deixa eu abrir o diário aqui Entregue... Ah, é só um e tem dourado Bom, isso aqui é dourado, tecnicamente, né? Na teoria, isso aqui é dourado Se ele não aceitar, aí... Desculpa Pão do teu rabo, véio Vamos lá Vamos ver se ele vai aceitar pelo menos essa pulseira aqui Eu já me deparei com umas baratas que eu não queria me deparar definitivamente, véio E aí, ô zumbi do teu walking tetas? Toma Ah, ele aceitou Nice, mano Peças tão boas Sem dúvidas, diga-nos no meu catálogo Aprecio muito sua cooperação Você não para Agora me conte sobre essa grande oportunidade Como eu mencionei durante a nossa ligação Também sou um homem de negócios Lido com exportação de tralha Um setor em crescimento Meu negócio tem crescido desde que cheguei na cidade centenária Você encontra as melhores tralhas aqui É tralha típica, impossível de achar em outro lugar Infelizmente, eu perdi meu parceiro recentemente Ele era uma pessoa esperta que largou tudo pra faturar uma grana alta Quero um novo parceiro pra dividir os lucros Te interessa? Pra falar a verdade, não ligaria de ser promovido Ajusto, promoção tá ótima Aqui, pega Você vai topar com eles todo dia Caraca, 10 mil 10 mil de gorjeta, véio 10zinho, mano Caraca Dinheiro? Você é um dos poucos da cidade que pagam dinheiro Dinheiro é a maneira mais justa de pagar suas dívidas Que tal... É, eu discordo Eu sou a favor de você pagar suas dívidas com Fruit Loops Você joga assim na mesa Acabou O Guineros também é uma boa Que tal me dar seu endereço? Aí eu te explico melhor Clavo, venha me ver Ótimos, aqueles que sabem o que querem São aqueles que conseguem Um elevador Preciso chegar em casa antes que seja tarde Pode ir, até amanhã Até amanhã Então, no caso, tipo A gente não tá num apartamento Dentro de uma cidade, tá ligado? Na teoria, tipo A gente tá num mundo paralelo agora A gente desce pelo elevador E vai pro mundo paralelo Pra farmar item, véio Isso é genial, cara Pera aí O elevador tá aqui, né? Aqui, ó Chama o elevador, mano Que fora de serviço, mano? Pera aí Tem tempo ali? Tem tempo ali em cima, gente Eita, caraca Calma aí Ah, tá Ali embaixo já tá mostrando Aonde tá o elevador Então são vários elevadores Que vão te levar pra vários lugares Ali, ó Tá verdinho, mano É isso mesmo, cara É isso mesmo, meu nobre Vai, corre, mano Corre Para de gastar essa estamina Que nem bosta Beleza Chamamos o elevador Aí tem o tempinho Pro elevador chegar aqui Provavelmente deve ser Onde come inimigo Até seu rabo pegar fogo E aí já era Presented by Elixir Nossa, então Essa era, tipo Literalmente a abertura do jogo Caraca Que estiloso, mano Eu gosto quando o jogo começa E depois de um tempo Mostra os créditos Eu acho muito estiloso isso aí, velho É bem cinematográfico Tá ligado? Hell is others O inferno É outros Tela de título E ó O Venom abriu aqui A passagem pro elevador de volta E aí o Hermenêutica Ertegeses Sei lá qual é o nome Desse diálogo aqui Ó, já temos algumas pontuações E tudo mais Então, no caso Estamos ainda no primeiro nível Não consegui upar muita coisa Conseguimos bastante variação de bens ali Nossos bens aumentaram bastante Coisa assombrosa Coisa assombrosa Então tudo que a gente leva A gente troca Em troca de pontos de crédito Ah, então provavelmente com isso A gente vai conseguir pegar E tipo, comprar coisa Comprar power up E tudo mais Então é bastante coisa Pra você pensar, né Eu voltei O Alfred perdeu a aposta Pois é De fato E se ele Ganhasse a aposta Ele ia ganhar o que? Tu ia estar morto Ia fazer mais sentido Ao contrário, né Pelo menos o coelho Não tem um maluco chato Pra encher o saco dele Todo dia Mas enfim, senhoras e senhores Eu vou parar essa gameplay por aqui Novamente, como vocês já sabem Eu sempre gosto de dar uma Pequena abertura e tudo mais Introduzir o jogo pra vocês E também introduzir pra mim também Então, Hell is Others É o game da questão aí Senhoras e senhores Um jogo que mistura diversos elementos Um jogo bem no ar Bem sombrio aí Tudo mais Bastante misterioso Todo atacado O que vocês acharam do game? Vocês curtiram? Então, deem uma conferida O link está aqui embaixo Na descrição e no comentário fixado E com isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Então, ó Beijo bem forte pra vocês Valeu falar até mais É nóis e tchau